Música Olá, segunda-feira, 3 de outubro de 2022. O Jornal da Lese hoje traz a cobertura das eleições 2022. Os sergipanos foram às urnas ontem para escolher seus deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente da república. O resultado você confere a partir de agora. A apuração dos votos válidos em todo o estado sergipano começou com um atraso de mais de meia hora. Segundo o coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral, isso foi devido ao autocomparecimento dos eleitores. As filas impactaram o ritmo da apuração final dos votos, segundo o TRE. Neste ano nós tivemos uma quantidade de cargo maior para escolher. Por conta disso, nós tivemos, depois de 17 horas, quando encerrou, fechou os portões dos colégios ainda, alguns eleitores em fila. Então, essas filas foram sendo diminuídas gradualmente, mas realmente atrasou um pouco a vinda desses resultados para o TRE. Mas quando aqui chegaram, imediatamente foram remetidos para Brasília para a totalização. 100% das urnas apuradas e os candidatos Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri, do PSD, seguem agora para o segundo turno para governo do estado. Hoje é dia de comemorar essa vitória, que é uma grande vitória. Vitória do povo de Sergipe, vitória do amor de Sergipe, pelo estado de Sergipe, do nosso amor por Sergipe. Vamos agora ganhar no segundo turno com a força do povo, com o amor do povo. É isso que nós vamos fazer. O povo, junto com a gente, vamos ganhar esse estado para botar Sergipe para frente, para as pessoas viverem melhor, para as pessoas viverem com mais liberdade, com mais dignidade. Estou muito feliz, primeiro, porque foi um dia onde a gente conseguiu realizar os nossos objetivos. Estamos no segundo turno. Primeiro turno muito acirrado. Também, acho que no primeiro turno, onde a sociedade estava um pouco indecisa, um pouco sem entender como funcionaria, a situação de Valmir, claro, que influenciou toda a sociedade. E agora é uma nova eleição, zero jogo, começa tudo de novo e vamos para a disputa, muito confiantes pelos resultados que obtivemos na noite de hoje. Na Assembleia Legislativa, houve uma renovação de mais de 60%. Primeiro lugar a ocupar o cargo foi Cristiano Cavalcante, do Partido União. Em segundo, a doutora Lidiane Lucena, do Republicanos. Na sequência, Jefferson Andrade, do PSD. Marcos Oliveira, Carminha, Luciano Bispo, Linda Brasil, Maísa Mitidiere, Paulo Júnior, Pato Maravilha, Áurea Ribeiro, Adailton Martins, Netinho Guimarães, Jorginho Araújo, Marcelo Sobral, Cacá Santos, Chico do Correio, Jorge Passos, Luizão Dona Trump, Garibaldi, Luciano Pimentel, Ibrahim de Valmir, Doutor Samuel Carvalho e Neto Batalha. Já para a Câmara Federal foram eleitos No Senado, o empresário sergipano Laércio Oliveira, do PP, se elege e ocupa a cadeira deixada por Maria do Carmo Alves. A movimentação começou ainda cedo nos locais de votação. A partir das 8 da manhã, as sessões foram abertas e os eleitores puderam iniciar a votação. Antes mesmo da abertura dos portões, os eleitores aguardavam aqui na Universidade Tiradentes, onde fica o maior colégio eleitoral de Aracaju. São 25 sessões e mais de 9.200 eleitores que votam aqui. Esses eleitores chegaram cedo para garantir o voto. Amanda organizou os documentos, optou por trazer o título impresso. Ela chegou cedo e trouxe a cola para não esquecer o número dos candidatos. Eu cheguei mais ou menos umas 10 para 7, cheguei. Para ficar livre, né, cedo, para ficar mais tempo para resolver as coisas mais cedo, né. Ana Luíza vai votar pela primeira vez e entende a importância de garantir a sua opinião através do voto. Ela chegou cedo para exercer a sua cidadania. Já cedinho, já estava na fila ali antes de 8 horas. Você acha que é importante a gente sair de casa, vir votar, cumprir esse papel cidadão? Com certeza, né. Uma vezinha no ano assim, a cada um tempo, muito importante. Os candidatos ao governo do estado votaram no turno da manhã. Alessandro Vieira chegou para votar por volta das 10 horas, acompanhado de familiares e apoiadores. Alessandro disse que está esperançoso com os resultados. A expectativa é a melhor possível, é a eleição tranquila, as pessoas poderem exercer seu voto com dignidade, um equilíbrio bem informado. A expectativa está no segundo turno, fazendo o melhor para o Sergipe. O segundo candidato a votar foi Rogério Carvalho, do PT. Ele chegou acompanhado da esposa e filhas, além de outros candidatos da coligação. Rogério disse que a expectativa é positiva para o resultado do pleito. A expectativa é de dever cumprido e de vitória. Tenho muita fé que os nossos eleitores vão fazer a escolha melhor. O candidato Fábio Mitidieri, do PSD, chegou no colégio eleitoral, acompanhado do candidato a vice-governador, Zezinho Sobral, do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, além da esposa e amigos. O candidato disse que acredita que a população entendeu suas propostas e está confiante. É a conclusão de um primeiro turno. A gente fez uma campanha muito bonita, propositiva. Tivemos a oportunidade de conversar com o Zara Cajuano e Sergipanos. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo no dia de hoje. Ainda no turno da manhã, 88 urnas precisaram ser substituídas por algum tipo de problema técnico. No entanto, de acordo com o secretário de Tecnologia, Informação e Comunicação do TRE de Sergipe, José Carvalho Peixoto, o número está dentro da normalidade. E existe um planejamento para esse tipo de ocorrência. É muito comum as ocorrências com relação à urna eletrônica. Sabemos que é um equipamento que fica guardado muito tempo e, no dia da eleição, realmente costuma dar algum problema. Mas nada que não possa ser resolvido e também que não houve acúmulo, grande acúmulo de eleitores nas sessões. Então, no intervalo do meio-dia, por volta do meio-dia, até uma hora da tarde, tudo se normaliza e não tem problema algum. São cinco, apesar de ser cinco eleitores, cinco votos, né, que cada eleitor deve dar, né, mas tranquilo. Com relação à urna, o esperado, nós estamos tranquilos com isso, uma eleição muito tranquila. Esperamos terminar bem, assim como começamos. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações sobre as eleições 2022. Durante a tarde, as sessões eleitorais continuaram recebendo eleitores que compareceram para exercer seu direito ao voto. A movimentação durou até o fechamento das urnas, às cinco horas da tarde. Muita gente saiu de casa para cumprir o dever cívico e escolheu os representantes para a presidência da República, governo do Estado, Senado, deputados estaduais e federais. No Colégio Barão de Mauá, segundo o maior colégio eleitoral de Aracaju, apesar das longas filas, a votação foi considerada normal. A gente esperava até um pouco mais de tensão devido a toda essa movimentação, mas assim, graças a Deus todo mundo veio comparecer com suas camisas, mas cada um respeitando a opinião do outro. Embora para alguns eleitores o tempo de espera tenha sido maior que o desejado. A eleição passada foi bem mais rápida, bem mais rápida do mesmo. A coordenadora de local de votação diz que o maior tempo gasto pelos eleitores tem relação com o maior número de candidatos a serem escolhidos no pleito. Em virtude do maior número de candidatos também dessa inovação, que são três segundos agora para cada candidato, para dar tempo de dar foto carregar na urna. Então, assim, esse tempinho fez uma diferença aqui fora para quem estava esperando, mas nada que atrapalhasse muito. Para Chiele, nem mesmo o pé quebrado e a dificuldade para se locomover a fez desistir de participar das eleições. É importante para todos os cidadãos que o direito de voto de cada um é particular e nós temos que cobrir nosso direito como cidadão, né? Que é votar e votar consciente. Mesmo não sendo mais obrigado a votar, aos 70 anos o fotógrafo Raimundo Santos não abriu mão do direito ao voto. Um país sem política não existe, né? É pena que a nossa política não é aquela que a gente deseja, que a gente gostaria que fosse. Entre todos, muitos que não prestem, algum que presta. Então, você bota a peneira e vê quem merece o seu voto, a sua confiança. A importância de escolher os representantes para o comando do país e do Estado foi o que motivou o jovem Pedro Gabriel a participar de uma eleição pela primeira vez. É muito importante, né? Cada um tem suas escolhas, respeitar, sempre. Além de tudo, é respeitar. É votar, né? Para um Brasil melhor, vivências melhores. Acontece, tem que votar. O ruim só é a fila, né? A sessão que eu peguei foi grande demais. Esperei muito, muito. Na última sexta-feira, a TV Alesi foi reconhecida com o prêmio Sebrae de Jornalismo, que realizou este ano a sua nona edição. A matéria Circuito dos Umbuzeiros, exibida aqui no Jornal da Alesi, falou sobre a reinvenção de empreendedores no Alto Sertão Sergipano. A equipe da TV Alesi ficou em primeiro lugar entre 11 trabalhos inscritos no prêmio Sebrae de Jornalismo. A matéria campeã falou sobre o Circuito dos Umbuzeiros, uma rota de turismo rural entre as cidades de Nossa Senhora da Glória e Canindé de São Francisco. Denise Gomes foi a repórter responsável pela matéria vencedora. Para ela foi uma chance de valorizar o sertão e a vitória é motivo de comemoração. Para mim é um prazer, uma satisfação a gente poder contar essas histórias, conhecer esses empreendedores que com tanto empenho, com tanta dedicação, eles se destacam de fato no que fazem e nos ajudaram a conquistar esse corpo de jurados que não foi fácil e estamos aqui com o prêmio, primeiro lugar no prêmio Sebrae. Para mim é uma emoção muito grande, estou muito feliz e quero agradecer muito a toda a equipe envolvida nessa matéria, porque a gente não faz uma matéria sozinho, ninguém faz nada sozinho e foi uma equipe muito integrada, muito empenhada e o resultado veio. Cláudia Brito produziu a matéria e o objetivo era dar voz aos 30 produtores de sucesso do sertão sergipano através dos que participaram da matéria. Foi uma pauta bastante pensada porque a gente queria valorizar muito o empreendedorismo, principalmente aquele pequeno empreendedor. Então a gente fez a matéria do Circuito dos Embuzeiros, um trabalho belíssimo com o apoio do Sebrae, porque o Sebrae além de ele ajudar, ele acompanha, ele interage com as equipes que fazem parte do circuito. Então a gente quis mostrar justamente o trabalho da queijaria de Nossa Senhora da Glória, lá de Canidé, são trabalhos belíssimos, que eles, além de trabalhar com a geração de emprego e renda, do sustento da própria família, eles ajudam a comunidade. O prêmio Sebrae de Jornalismo foi destinado a três categorias, áudio, texto e vídeo. As matérias foram analisadas por equipes de universidades em Sergipe, além da equipe do Sebrae. Dida Araújo faz parte do núcleo de produções especiais da TV Alese. Ele falou sobre o que representa o prêmio. É sempre bom o profissional ser reconhecido na sua arte, no seu ofício. E nós nos juntamos a uma sugestão de pauta de Cláudia sobre esse prêmio do Sebrae. E conseguimos esse título que valoriza muito a nossa história na televisão. Eu que já tenho um longo tempo nessa área, já conquistei vários prêmios de outros órgãos, Banco do Brasil. Então é sempre bom ser lembrado e ficar para a história com um trabalho que foi belíssimo, que a equipe desenvolveu na parte de gráfica, na parte de sonorização, captação de imagem. Foi muito merecida e estamos de parabéns. O superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo Eirado, destacou o bom trabalho realizado pela TV Alese. Um trabalho desenvolvido com muita competência, com muita capacidade técnica, brilhante mesmo. A gente ficou muito impressionado com a qualidade dessa matéria. E é uma matéria que traz muito do vigor, da força do sergipano, de lutar, principalmente aqueles que estão aí no sertão. Então o tema foi impactante também. Esta é a nona edição do Prêmio Sebrae e teve como tema a importância dos pequenos negócios para a economia do país. De acordo com Paulo Eirado, os pequenos negócios respondem por 99% das empresas brasileiras. O prêmio teve a função de valorizar esses empreendedores e também o jornalismo. O papel da comunicação, da mídia, de um modo geral, é muito importante, porque é uma forma de incentivar as pequenas empresas, o ambiente econômico, inclusive na geração das políticas públicas, que favorecem todos os empreendedores. Então a luta do Sebrae vai sempre nessa direção, de buscar essa parceria muito rica, muito importante com a imprensa e que nos leva a conquistar, vamos dizer assim, mais espaço na melhoria do ambiente de negócios. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese, no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho